Eita, paizão, agora a Lascói, agora a Morena, a Lore e a Rui, mano. Vai pra cá descer, Rainha, como é que é? Alvira, sim, pai. Tchau, papai, tchau. Bora. Deixa comigo. E aí? Hoje tem pó, pó, pé, piseiro. A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar. Hoje tem pó, pó, pé, piseiro. Cachaça e rapariga, trevo de arraiar. Vai. Chama, chama elas que elas vêm. Bota o porró, bota elas pra adorar. Chama, chama elas que elas vêm. Bota o porró, bota elas pra dançar. Ei. A loura, a morena e a loura, a morena e a rui, a morena e a loura. Vai. A loura, a morena e a rui, a morena e a rui. A loura, a morena e a rui, a morena e a rui. Ei, da paizão. A loura, a morena e a rui, a morena e a rui. A loura, a morena e a rui, a morena e a rui. Bota pra descer, vai, né, vai. Deixa comigo, paizão. O negócio bom. Vai descer, vai, vai. Vem. Vem. Hoje tem forró, tem piseiro. A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar. Hoje tem forró, tem piseiro. Acha, siga, pariga até o dia. Chama, chama elas que elas vêm. Bota o porró, bota elas pra adorar. Chama, chama elas que elas vêm. Bota o porró, bota elas pra adorar. Mas chama assim. A loura, a morena e a rui, a morena e a rui. A loura, a morena e a rui, a morena e a rui. Alô, amore ninho, arruiva A loira morre ninho, arruiva Vai! Alô, amore ninho, arruiva A loira morre ninho, arruiva Vai! A loira morre ninho, arruiva A morena morre ninho, arruiva Eita negócio do Bokkak! Tem que aceitar a Raylena Show, papai Respeta meu fio e faz mal Vamos lá, galera, vamos juntos Se vocês gostarem, comentem, compartilhem Se inscrevam aqui no meu canal, Raylena Show Quero ver muitas outras ações nesse vídeo Não é isso aí, paisão? Deu pra entender? Valeu!